Se sobreviver, nos vemos no campo de batalha. Não vemos não, afinal é ao seu campo de batalha que o nosso mestre se dirige agora. Vocês foram longe demais. Enfureceram alguém que nunca deveriam ter incomodado. Sinto até pena. Sua morte não será em dolor. Assim como o mestre Hakuro falou, eles mexeram com alguém que nunca deveriam ter cogitado irritar. Felizmente o nosso querido slime não é só um rostinho bonito. Vocês deveriam me agradecer e se orgulharem de ser parte da minha evolução. A área de anti-magia foi instalada. O exército inimigo não será capaz de usar magia. Nenhum deles vai sobreviver. Morram. Sejam atravessados pela chama da fúria dos tempos. Aviso. 1.788 mortos. 2.435. 5.575. 5.639. 6.435. 7.435. 8.436. 8.436. 7.3 Jen escalas. 9.436. 9.437. 9.436.